Não fica o leimão que grita, pega-la-la Não fica o leimão que grita, pega-la-la Eu não ligo, eu tô com Deus Não dou malha, eu tô com Deus Roubo do pobre, entrego pro meu trabalho, mal noto, agrada a Deus Me chama de bandido, roubo em um divertido, roubo o colchão de mendigo, se for pra eu ficar rico Não escolhi essa vida, fui eu que fui escolhido E se me dessem um real pra deixar meu pai no asilo? Peço 10, roubo sem mal, eu não me foco no fudido Não importa se é família, se é esposa ou se é filho Dizem que é criptomania, pra isso eu digo Doutor, passa tudo, você tá fudido Não fica o leimão que grita, pega-la-la Não fica o leimão que grita, pega-la-la Passo pela rua e avisto um jornaleiro Tô na lista da Forbes e ainda sou o primeiro Eu agradeço a Deus por ter me abençoado Com a minha habilidade de roubar e não ser roubado Mano aqui é Jonas Borges, foda-se o Jeff Bezos Amanhã lerei a Bíblia para meus comparsos presos Eu os lembrarei da fé para que sigam o processo Eis que o pastor comanda o dado para o sucesso Me lembro quando eu comecei Roubando velhinhas quando eu tinha dezesseis Roubava as paróquias até a pracinha das seis Tô cansado de tanto trampo, decidi mudar de vez Agora que eu cresci, eu vou faturar na Blaine Prendi logo seu carro, casa também, pensão do mês Joga, joga na rolê, joga, joga no foguete E se o meu cupom você usar Final do ano nós tá de nova Mercedes Joga, joga na rolê, joga na rolê 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 O leitão que grita, pega lá atrás Não fica o leitão que grita, pega lá atrás Não fica o leitão que grita, pega lá atrás